Banda Adeus Fiquei feliz, mas uma vez me deu o seu contato Escritou no guardanapo A alegria me tomou, não parei mais de dançar Você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou seu número O único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei, fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Fiquei feliz, mas uma vez me deu o seu contato Escritou no guardanapo A alegria me tomou, não parei mais de dançar Você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou seu número O único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei, fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Falta a Deusa E mais uma vez Baby, eu te amo Mas que tudo pode acreditar Baby, não quero que vá Mas se for não precisa voltar Não sei se meu coração vai aguentar Se um dia me deixar Se for não tem que voltar Já tem outro em seu lugar Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível te perdi assim Hoje estou consciente que errei De todo o mal que te causei Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você Sei que eu sei que não vai ser Fácil aguentar Dá pra mim Dá pra mim Uma chance de poder te confessar E te amar Baby, eu te amo Baby, eu te amo Mas que tudo pode acreditar Eu não tenho te amado Tanto quanto poderia amar Não sei se meu coração vai aguentar Não sei se meu coração vai aguentar Tente ao menos perdoar Se for não tem que voltar Se for não tem que voltar Se for não tem que voltar Já tem outro em seu lugar Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não tem que voltar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar Vou enganar a paixão Mente pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me beijar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois Que foi um sonho Que foi um sonho e acabou Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível eu sei É impossível eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Que foi um sonho e acabou Mas tem o que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E a minha vida É só pensar em você Um anjo me tocou E te trouxe aqui E me fez sentir O quanto você é pra mim História de amor sem fim História de amor sem fim Beijo sem final É a força desse amor Nada vai nos separar Como a lua e o mar Tenho tanto pra dizer Que pra sempre irei te amar Eu sei te magoei Desculpa eu me perdi Por amor eu errei Por amor eu errei Eu sempre me feri Hoje eu descobri Você me fez sentir Você me fez sentir O quanto você é pra mim História de amor sem fim História de amor sem fim Beijo sem final É a força desse amor Nada vai nos separar Nada vai nos separar Como a lua e o mar Tenho tanto pra dizer Que pra sempre irei te amar Que pra sempre irei te amar Banda a Deusa Quero entender Por que razão tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dor E com o vazio a insistir E com o vazio a insistir dentro de mim Tudo é tão errado eu sinto Não posso aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão 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 Merece uma chance Merece uma chance Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol Ao amanhecer Não me deixe Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Quando tiver um tempo Dá um tempo para escutar Esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar dúvida em você E na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente E faz lembrar de nós Só te peço Não me deixe aqui no chão Só te peço não me escuta Esse áudio perto dela No vivo a voz Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei Que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei Que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando Ah, 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 ah Quando tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção, desculpa, eu não tô querendo deixar duvida em você, nem na sua relação A culpa não é minha, dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente, que faz lembrar de nós Só te peço, não me escuta esse áudio perto dela, não vivo a voz Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Banda, adeus Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só O que é que eu vou fazer se você for embora? Como é que eu vou contar para o meu coração? Que bate toda hora Que bate toda hora te chamando Ele não aguenta a solidão E nessa hora não tem esse que não chora Quando vem alguém que ama dando fora Dói, 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 dói coração Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém A Deus A Deus Te entreguei minha vida Confiei, deixei suas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi por a ilusão Mais uma vez Quebrei a cara Você me demonstrou Você me demonstrou ser homem De momento Me enganou Ainda mais Brincou com o meu sentimento Por quê? Agir assim Mentir pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego na rua Eu abro essa porta Eu sinto teu cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira Estampada em sua cara Eu vejo a mentira Por quê? Agir assim Mentir pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego na rua Eu abro essa porta Eu sinto teu cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira Estampada em sua cara Ê Uhhh 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 ï象 Uhhh Te entreguei minha vida, confiei, deixei em suas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser homem de momento Me enganou ainda mais, brincou com os meus sentimentos Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta Eu sinto teu cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta Eu sinto teu cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Uh, 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 uh Faz um tempo que você me deixou Sofrendo com essa dor Olho um pouco para trás O quanto me magoou Eu feito um pouco acreditei Fez sofrer quem mais te amou Mais te amou Tua boca, teu olhar, teu sorriso Disso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volta logo, nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo E onde estás, tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como o fim já falei Sinto muito, acabou Acabou Tua boca, meu amor Teu olhar, teu sorriso Disso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volta logo, volta logo, nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo, não contigo E onde estás, tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como o fim já falei E como o fim já falei Sinto muito, acabou 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 Música Banda, adeusai Por que você não veste sua roupa e sal? Esquece de uma vez que a gente fez amor Quando pensou que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Enquanto você dorme penso em nós dois Preciso conversar mas você diz depois Você achar que deu um show na cama Só porque me deu prazer mas esqueceu o principal Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelo Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você nem percebeu mas já faz tempo que acabou Pegue sua roupa e vá embora de vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Pegue sua roupa e vá embora de vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher E ainda quer que eu te ame E ainda quer que eu te ame Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelo Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você nem percebeu mas já faz tempo que acabou Pegue sua roupa e vá embora de vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Pegue sua roupa e vá embora de vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher E ainda quer que eu te ame E ainda quer que eu te ame Vamos lá, não sabe, 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 não sabe Minha confissão, lê com atenção E eu descrevi cada detalhe com quem te traí Só lá no fim, cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Vai não chorar agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu descrevi cada detalhe com quem te traí Só lá no fim, cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Vai não chorar agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Vai não chorar agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Sabe por que você faz isso comigo? Porque tem certeza que me tem nas mãos Mas eu não sei até que ponto vai isso Quanto tempo dura o meu coração Que raiva de mim Você me chama e eu vou correndo Que raiva de mim Porque eu não mando nos meus sentimentos Mas como recusar a sua ligação Queria ser forte pra te dizer não Enquanto isso o desejo vem de carona Na sua boca dá uma volta no meu corpo Vem deixando o lugar E na curva do seu beijo eu acelero o amor E bato de frente com a minha dor Enquanto isso o desejo vem de carona Na sua boca dá uma volta no meu corpo Me deixando o lugar E na curva do seu beijo eu acelero o amor E bato de frente com a minha dor Que raiva de mim Você me chama e eu vou correndo Que raiva de mim Porque eu não mando nos meus sentimentos Mas como recusar a sua ligação Queria ser forte pra te dizer não Enquanto isso o desejo vem de carona Na sua boca dá uma volta no meu corpo Me deixando o lugar E na curva do seu beijo eu acelero o amor E bato de frente com a minha dor Enquanto isso o desejo vem de carona Na sua boca dá uma volta no meu corpo Me deixando o lugar E na curva do seu beijo eu acelero o amor E bato de frente com a minha dor Que raiva de mim Banda a Deusa A gente acabou de fazer amor E eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou independente Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente